3, 2, 1 Oi gente, estamos aqui no programa Virou Moda nessa segunda-feira. Eu sou Guilherme Paz, não sou Ali Clemente, Ali que está em uma viagem agora, a mamãe Ali. E hoje vamos falar com Bernardo, ele que era paraquedista do exército israelense. E com o Ítalo, o barbeiro, um dos fenômenos da cidade de Porto Alegre, para falar sobre as tendências do ano de 2019. Se liga aí. Poxa, é isso. Vamos começar contigo, Bernardo. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo contigo? Pô, tudo certo. E tu, Ítalo? Tudo bem. Bernardo, tu tem uma das histórias mais incríveis que eu já conheci. Vou falar para o pessoal um pouquinho, como é que foi, o que tu já passou nessa sua vida. Cara, é uma história incrível, às vezes até para mim mesmo, assim, eu fico pensando e me lembrando, né? Eu quando tinha 20 anos, eu decidi que eu ia para Israel e que eu ia morar lá. Eu passei três anos e meio da minha vida morando em Israel. E durante esses três anos e meio eu servi dois anos nos paraquedistas de Israel. Então, cara, desde guarda de fronteira, na fronteira de Gaza, a Cisjordânia, a Síria, Líbano, até prendendo terrorista, a gente fez um pouco de tudo, assim, a gente viveu num campo minado. São várias histórias que se misturam, assim, durante esses dois anos. Foi um aprendizado muito, muito grande, assim, acho que é... foi muito bacana, muito... E que a gente vai falar sobre mais detalhes ao longo desse programa, segundo, terceiro e quarto bloco. E o Ítalo, né? O Ítalo é responsável por esse corte aqui também. Um dos melhores barbeiros da cidade de Porto Alegre, por que não do Brasil? Como é que está o trabalho? Tudo bem, graças a Deus. Quem sabe um dia, né, no Brasil, a meta é chegar lá, né? E são alguns anos que tu corta comigo. Alguns, Aninhas. E como é que começou essa tua história, né? Por que ser barbeiro? Hoje que você corta cabelo de jogadores da dupla Grenal aqui na cidade de Porto Alegre. Sim, eu comecei em 2014, né? Saí do comércio e logo ingressei na profissão, fiz o curso. E comecei numa barbearia que se tornou grande, né? Cara, saí do comércio e comecei como barbeiro com uma grande promessa, né? Estava crescendo o mercado e tinha tudo pra... Naquele boom, né? Tinha tudo pra dar certo e em 2014, logo que eu comecei o curso e ingressei... Cara, foi rápido, assim. Em questão de meses, a barbearia cresceu, né? Os homens começaram a se cuidar mais, eu comecei a ganhar nome junto com a barbearia que eu comecei. E em cinco meses eu fui eleito o melhor barbeiro de Porto Alegre. E foi o que me lançou de vez no mercado. Como é que é essa questão, né? Em cinco meses você é eleito o melhor barbeiro da cidade de Porto Alegre em tantas centenas que a gente vê por aí. Acredito que de quatro anos pra cá veio realmente o boom do mercado da moda masculina, também da barbearia, dos cuidados, produtos, né? Pra cabelo, produto pra barba, produto pra cuidar de tatuagem. Como é que foi pra ti? Tu se assustou, assim? Não tava meio que acreditando? Sim, foi uma grande surpresa porque eu sempre me dediquei muito, né? Pra tudo que eu fiz. Então, logo que eu fiz o curso, eu estudei muitos vídeos no YouTube que ajudam bastante o cara. E ser eleito, assim, com pouco tempo de profissão, foi um cliente até que me disse, cara, tu saiu num blog, tu é o melhor barbeiro de Porto Alegre. E tinha profissionais de muitos anos, né? Então foi, me pegou de surpresa, mas que me ajudou bastante, cara. Me ajudou muito mesmo. Ô Bernard, como é que era lá o cabelo em Israel? Cara, do... Que é um pouco diferente, né? É, durante o exército, assim, a regra era bem rígida. A gente tinha que cortar basicamente toda vez que a gente ia pra casa. E aí não tinha uma... é diferente do Brasil. O Brasil tem uma questão de tempo, assim, tu tem uma tabelinha e tem que cortar o cabelo de tanto em tanto tempo. Em Israel tinha uma medida, o cabelo não podia passar da altura do dedo. Então, era muito simples. A pessoa chegava, botava a mão em cima, assim, e o dedo tem que ser menor do que... O cabelo tem que ser menor que a altura do dedo. Uma vez até, eu tava voltando de casa pra base, né? A gente ficava 17 dias na base e 4 em casa. 17 na base e 4 em casa, nesse ritmo. E aí eu tinha passado esses 4 dias em casa, tava voltando. E o cabelo tava ali no limite, né? Do que que pode e por que que não pode. Tinha aquela preguiça de cortar. É, porque eu falei assim, poxa, não vou cortar em casa, né? Prefiro cortar na base e não perder tempo. A gente levava já a máquina ali e fazia lá. E aí, cara, eu sei que eu tava chegando numa base no norte de Israel. E veio a polícia do exército. E os caras queriam me levar preso, porque eu tava com o cabelo comprido demais e tu não pode. E aí eu fui a julgamento, cara. Eu fui... Um major me julgou. E aí eu expliquei pra ele. Falei, cara, não, eu sou brasileiro. A última coisa que eu vim aqui pro exército é pra me incomodar por causa de cabelo. Então vamos cortar. Passa zero. É, vamos cortar e tá tudo resolvido. Aí conversei com ele lá, deu tudo certo. E acabei voltando só pro serviço. Não tive grandes complicações, mas é... Eu vou pedir pra produção colocar as fotos de Bernardo lá em Israel, durante o exército. Durante tudo que ele passou lá, né? Mas detalhadamente, assim, o que a vida te ensinou? Até você tá escrevendo um livro, já, daquele spoiler pro pessoal em casa. Cara, eu acho que o exército te ensina muito mais sobre ti do que qualquer outra coisa, né? Com umas fotos passando. Aí foi quando eu fiz o... Aí foi na fronteira da Síria. A gente tava num bunker pra trás da gente. Ali tinha uma janela. Por isso que até que não tá aparecendo que dá pra... Dá pra Síria ali. Era eu, um amigo meu. Eu e minha irmã. Isso aí foi no dia que eu jurei a bandeira. Na frente do Muro das Lamentações, em Jerusalém. Foi retomada pelos parquedistas, né? Pra Israel. Aí no Monte Hermon, já, sempre com o chimarrão ali. É engraçado. No norte de Israel, teve algum contato dos drusos com argentinos. E tu encontra erva mate pra vender, assim, normal, no dia a dia. Isso aí foi um treinamento, né? A gente tá com um uniforme que não é um uniforme do exército de Israel. É um uniforme de treino, é camuflado. Aí é na fronteira de Gaza. Ali pra trás, no canto esquerdo, dá pra ver o cantinho de Gaza. Tem só uma cerca, cara, que divide. Não é um muro, não é nada. Assim, é uma cerquinha de arame. E a gente fazia a patrulha ali pra ter certeza que não tinha ninguém passando do lado de cá pra lá. E em cima de tudo isso, o Gaza, as faixas, a guerra, o que ela te ensinou? Cara, eu acho que a primeira coisa são os amigos, né? Tu vê que é sempre o pessoal, não importa onde tu tá, na situação onde tu tá. Se tu tá com pessoas que são bacanas, que tão ali te ajudando a superar esse momento, eu acho que é muito de companheirismo, assim. Tu faz as coisas muito por quem tu tá, né? Com quem tu tá. E te ensina muito sobre tu mesmo, né? Teu limite, chegar nos teus limites. Chegar no máximo que tu pode dar. Italo, essa questão, tu chegou a servir exército no Brasil ou não? Não, não servi, porque na época eu morava em Viamão. E lá não tem base militar, então acabei não servindo. É, eu também. Eu morava em Balneário Camboriú aos meus 18 anos. E a única base militar que tinha, se quisesse me alistar mesmo, seria Blumenau. Então, Blumenau, por conta da distância, até eu treinava atletismo profissionalmente. Tinha a questão da faculdade, optei por não. Mas o pessoal que, meus colegas, meus amigos, é muito diferente servir lá do que servir aqui. Até em questão dos conflitos. Lá realmente existe. Aqui tem aquelas questões que eles são preparados pra algo que não está acontecendo. Agora a gente pode até, o pessoal na fronteira com a Venezuela está trabalhando um pouquinho mais. Mas lá tu é preparado pra tudo. Tu é preparado pra atirar, pra se defender, pra tudo. Como é que funciona assim, Israel? Tu tem o treinamento, né? Eu fiz então treinamento básico que durou oito meses. Na verdade são quatro meses de treinamento básico, que é bem parecido entre todas as unidades de infantaria. E mais quatro meses de treinamento avançado. Que daí a gente fez o curso de paraquedismo, algumas outras coisas que são particulares da nossa unidade. Depois disso eu fui quatro meses pra fronteira de gás. Então a gente fazia literalmente trabalho. Eu passei quatro meses, a gente fazia doze horas naquela Hummer blindada que apareceu. E aí ficava doze horas lá dentro, indo e voltando na fronteira. Parava pra abastecer, ia, voltava. A gente saía de lá, outra equipe assumia a Hummer. A gente dormia doze horas de bota. Voltava pra Hummer no outro dia de manhã e ficava mais doze horas. Saía de lá, dormia mais doze horas de bota. Daí às vezes conseguia um tempo pra tirar um banho, tomar um negócio. Mas a gente ficava sempre de prontidão ali. A gente tava vinte e quatro horas por dia trabalhando. O pessoal gosta muito de saber o que acontece nos bastidores da emissora, né? Aquela conversa antes do programa, durante os intervalos. E a gente vinha conversando antes do programa que pra ti era normal. Aquilo era a tua vida. Depois que tu voltou pro Brasil, veio a rotina que tu viu. Não, para aí. Era um pouquinho diferente. É, enquanto tu tá imerso ali, tu não absorve exatamente o quanto de perigo tu tá vivendo. O que é aquilo ali. A gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente, né? Até eu ver a primeira vez um amigo meu que realmente sofreu um atentado e passou por isso. A gente sempre pensa assim, putz, comigo não vai acontecer. Então acho que na verdade demorou até uns anos, depois de sair do exército, pra eu entender e conseguir saber assim, olha, o que que eu fiz, o que que eu vivi, o que que eu... E hoje eu começo a me sentir pronto, assim, pra falar disso de uma maneira mais profunda. Nunca foi um trauma, alguma coisa assim de que, não, não, vamos conversar. Mas hoje eu acho que eu consigo entender o que que isso significa pra mim e como que eu posso usar isso a meu favor, né? Como que essa experiência toda, esse aprendizado pode me ajudar a crescer, a ser uma pessoa mais interessante. E em cima desse aprendizado, agora a gente faz uma lincagem. Hoje você tá no comércio com as pessoas, sendo empreendedor, sendo empresário. O Ítalo também, com a barbearia, cada vez crescendo mais, novos clientes, novos barbeiros, novos contatos. Como é que tu tá vendo a crescente, né? Das barbearias no Brasil em si, na questão de workshops também. A gente tem até que mandar um abraço pro Japa Old School, amigasso meu de Balneário Cambruc, vem pra Porto Alegre realizar um workshop. Como é que tu tá vendo essa crescente? Caramba, é muito legal ver essa crescente desses anos pra cá. O Japa é um cara que tá há anos no mercado. Seu Elias também é um cara, uma referência pra mim. Seu Elias BH, né? Isso, exatamente. Daqui o Babu, também bem conhecido, uma referência também pra mim. E com a crescente do negócio e da barbearia, eu fico cada vez mais feliz, né, cara? São colegas que ensinam outras pessoas e tu tá dando oportunidade pra outras pessoas. Vamos dizer assim, tem gente que tem faculdade e não consegue ingressar no negócio. Faz um curso de barbeiro e hoje tá sendo uma saída, tá tirando uma renda pra ti, pra te sustentar, sustentar a tua família. A gente vem com os panoramas financeiros, né? Eu trago um pouco da realidade de Balneário Camboriú, que é onde o Japa ganhou muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. O Japa, ele tinha a matemática dele que ele iria ganhar dinheiro em escala. Então, ele tinha... A primeira barbearia dele era do tamanho dessa sala aqui. E ele ganhava, cobrava 20 reais. Hoje já cobra muito dinheiro, que não preciso nem falar. Mas então ele preferiu cortar 300 cabelos no final de semana a 20 reais. Eu vim pra Porto Alegre e tomei um susto, porque o preço de Porto Alegre é uma faixa variável de 40 reais. Tem lugares que cobram 70 reais, 90 reais. Só que daí, panorama, ser no shopping, ser fora na rua. E essa crescente dos preços da renda, o cara vai lá, faz o curso, tem um gasto de 400 reais. Ele consegue em uma semana recuperar se ele tiver com uma clientela fixa. Se os amigos próximos forem cortar com ele, ele já tá pagando o workshop. Ele já se pagou a profissão dele. Eu acho que no Brasil essa questão do serviço, né, vem crescendo muito. De as pessoas estarem procurando novas opções, né, ali o que o Kítalo tá falando de... Ah, eu fiz faculdade, mas não é isso que eu me identifiquei. Eu comecei duas faculdades, descobri que não era pra mim, que eu não me encaixo no modelo de ensino formal. Comecei a estudar direito, depois fui pra publicidade. Eu acho que o serviço no Brasil tá crescendo muito, assim, tem muito ainda a se desenvolver, né, comparado com o exterior. Em todas essas questões, a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Virou Moda aqui na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Agora, a Ali deixou um quadro muito especial pra gente, o Virei, Mamãe. Gente, uma das coisas muito legais da gravidez, depois, assim, que nasce o bebê, é fazer as fotos de gestante, né, específicas e newborn. E eu tô aqui hoje pra fazer isso com a Milene. Olha lá onde ela tá, tá preparando fundo, tá? Vou mostrar algumas coisas pra vocês. E eu só, assim, eu já tenho um filho, então eu já sei, vale a pena, gente. Vale a pena, porque depois são recordações que a gente guarda pra sempre. E olha aqui, ó. Só que essas daqui eu não fiz do Thomas. Então, imagina, que coisa bonita. E o newborn é até 15 dias, então é bem pequenininho. Nós vamos começar a tirar fotos agora, tirar fotos todos os meses. E eu tô bem empolgada, porque eu tenho certeza que vão ficar lindas. Olha, tem algumas outras fotos. Olha que graça com o pezinho. Ai, meu Deus, eu já tô louca pra ver o Wayne posando com essas fotos. Só felicidade, que venha com muita saúde, Ali. E o Ítalo, o tio Ítalo tem o Benício. Como é que é? Ele que convive com você quase todos os finais de semana na barbearia. Tá lá jogando videogame. A gente sempre chega, tá lá assistindo os videozinhos de YouTube dele. Ingressando nessa parte da barbearia, nós temos um espaço pra isso, né? Então eu tenho a comodidade de deixar ele lá comigo. Meu companheirão tá sempre comigo. Tem sete aninhos. Enquanto eu tô atendendo, ele fica na parte de games lá, jogando videogame, no YouTube. Só sai de lá pra pedir alguma coisa pra comer. Não esquece a criança. Toda essa questão, né? Que favorece. Que é crescente, né? Eu até mesmo fui no sábado, as mães levando as crianças, né? Quer cortar cabelo, quer jogar um videogame, quer jogar uma sinuca. Nem tem altura pra alcançar mesmo, mas quer jogar. Como é que tu vê essa crescente também da criançada, querer ter o cabelo do Neymar? Como é que tá vendo essa tendência? O futebol influencia muito, né? Então a gurizada quer um cabelo mais estiloso. Ah, leva fotos, vídeos. Ah, eu quero o cabelo do Neymar, quero o cabelo do Lucas Lima. Eles querem se espelhar em alguém e começam pelo cabelo. Nessa questão, né? Até do Neymar, a gente fala, quando ele platina, é tendência todo mundo ir lá platinar cabelo. Exato. Eu platinei primeiro que fez ano passado. Mas também, eles lançam moda e isso nos favorece, né? Até quando o Ronaldinho fez aquele corte estranho, né? Na porta, em 2008. Na frente até que ele virou moda. Teve gente que fez, exatamente. A nome, né? A questão agora, essa semana nasceu o Pedro Jeromel, em homenagem ao Jeromel. Eu vou pedir pra produção novamente botar as fotos aí das tendências dos cabelos pra 2019, pra gente comentar um pouquinho com o Ítalo também. Como é que tá sendo essa questão dos jogadores da dupla Grenal? Que todo mundo tem curiosidade. Nossa, eles cortam cabelo sim, gente. Eles cortam cabelo na rua, eles vão às barbearias também. Mas como é que tá sendo o pedido deles? Tem aqueles que inventam mais moda, os outros são mais centrados. Jeromel passa só a aguinha ou gelzinho no cabelo. Eu atendi muito o Douglas, né? Na época que ele jogava no Grêmio. A barba dele, ele ficava bravo porque todo mundo dizia que ele pintava a barba, como ele é grisalho em cima. Mas ele não pintava a barba, realmente. Marcelo Oliveira também atendi muito. Atendi muitos jogadores da dupla. O Ellington Martins, o Rodolfo, quando jogou no Grêmio, o Rameiro. Agora na barbearia, que eu faço parte, eu tenho um barbeiro que atende bastante jogadores do Inter, que é o Kaká. Famoso Kaká, Kakau. Kaká do corte. Ele atende uma gama bem grande de jogadores, vai todo mundo procurar ele. Patrick, o Paredes. A gente acompanha muito, né? Eu falei com o Roberto também. O Roberto, no sábado à noite, eu conversei com o Roberto, falei das influências, né? Porque eu mesmo sou um que entro no Instagram de jogadores para ver o que eles estão usando, risco e tudo mais. Eu acho que é acrescente, né? A questão do mercado está dando isso. As roupas dos jogadores são influência. Mas agora é contigo. O ramo também é um pouquinho diferente, mas a clientela pode ser a mesma. Como é que tu está hoje? O que tu vem fazendo hoje no mercado? Cara, hoje eu estou aqui com dois projetos, né? Eu tenho a Leclassic Creperi, que é uma creperi que já está há cinco anos no mercado em Porto Alegre. Era de um amigão meu, que voltou para o Rio de Janeiro. Então, quando ele estava indo para lá, ele ia abandonar. Eu falei, não, espera aí que eu quero... Eu acho que ainda tem vida. E aí a gente está com esse serviço que a gente vai na Casa das Pessoas e monta um rodízio de crepes lá. Então, é que nem funciona parecido com aquele Homem Pizza. A gente vai, tem diversos sabores, as pessoas escolhem antes e come liberado, cobram valor para o convidado. E além disso, eu estou montando junto com o pessoal do Futehub lá, nossos amigos do clube, também relacionado ao futebol, uns cursos online. A gente vai começar agora a transportar do meio físico para o digital, né? Essas coisas, essas workshops, palestras, cursos que o Futehub vem trabalhando, né? Futehub, para o pessoal de casa é só entender, né? O pessoal do clube, eles fazem a gestão de imagem de alguns jogadores, como o Arthur, o Marcelo do Real Madrid, Fernandinho e todos os outros. E então, eles fazem palestras voltadas ao mercado do futebol. Eles levam o fisioterapeuta para falar sobre lesões, levam o empresário para falar de questões tributárias de vendas e todas essas questões. Todos os assuntos que permeiam o mundo do futebol, né? Então, a ideia do Futehub é democratizar um pouco isso, tirar aquela ideia de que o futebol é uma coisa secreta, que não se conta, que não se fala. Então, é tentar democratizar, trazer mais gente, profissionalizar mais o esporte, né? E aí, a gente vai começar agora a botar esses cursos online, dá para ir acompanhando também, tem sempre conteúdo novo no site do Futehub, artigos, matérias, sempre bastante coisa bacana rolando ali. Então, hoje em dia, eu estou focado nesses dois projetos, né? Eu saí agora de um outro projeto super bacana, que é a Delivery Center. Eles fizeram a primeira, o Dark Mall, que é um shopping de atendimento exclusivo para delivery no Brasil. Então, é o primeiro, é totalmente exclusivo, começou aqui em Porto Alegre. Já estão agora em São Paulo, no Rio de Janeiro, fecharam a parceria com a BR Malls. Como é que é o dia a dia, né, disso? O pessoal tem muita curiosidade, está começando a surgir na rede social a publicidade dele. Como é que é a questão da logística deles? A Delivery Center, ela pegou um prédio na Portada do Alves e reformou ele todo. Dentro dele, instalou várias salas e a maioria delas são cozinhas. Inclusive, tem ali o Cone, que veio do Rio de Janeiro, Spoleto, algumas marcas locais também bem consolidadas. Panquecas da Vovó, Mr. X, cara, uma coisa bem bacana, assim. E o restaurante, ele precisa só fazer a comida. Então, ele faz a alimentação e da porta para fora, a Delivery Center resolve toda a logística. Desde buscar ali na porta da cozinha até entregar na casa do cliente. cobrar de acordo com o meio de pagamento, pagar a empresa de entrega. Tudo que envolve, que não é exclusivamente fazer a comida, a Delivery Center, então, está aí para ajudar e tornar isso uma situação mais prática. Já em outras frentes que a Delivery Center tem, ela pega shoppings e transforma esse shopping num centro de distribuição. Então, ela possibilita para o lojista que está ali, às vezes, vendendo, quer aumentar a sua venda para o shopping, quer aumentar a sua venda, a transformar aquilo acessível a todo mundo. Tem um aplicativo que dá para baixar, chama Detudo, tem para Android, para iOS. E é super bacana, então, está vindo bem forte aí nesse mercado de Delivery, que é uma tendência dos próximos anos. Então, Luan, essa questão que a gente estava falando dos workshoppings do pessoal do clube, do Fitch Hub, está muito crescente também no teu mercado. Questão de workshops, mas até daqui a pouco de pessoas desconhecidas, mas uma simples dica bomba, a posicionamento da tesoura. Daqui a pouco, esses dias, eu vi como limpar o chão adequadamente. São crescentes que o YouTube está trazendo muito isso. Como é que você está vendo, né? Que antigamente, para ter o chão da barbearia com muito cabelo, queria dizer que tinha muito movimento. Hoje em dia já é feio tu deixar o ambiente cheio de cabelo, tu tem que deixar limpo, sempre bem apresentável para o cliente que vem a seguir. E os workshops estão crescendo para todos os lados. Tem o do Japa, que é lá na praia, em Camboriú. Ele tem uma casa que tu faz o workshop na casa. Tu tem estadia lá, tu tem tudo. É uma tendência bem diferente, né? É uma mansão, alto padrão a casa. Paga um valor X, você tem sua alimentação, você tem sua hospedagem, você tem o curso, você tem seu estágio, vamos chamar assim, né? Os testes, tudo no mesmo ambiente. Nós lá temos na Clubhouse, né? Que é a barbearia que eu faço parte. Nós temos espaço para isso, quem sabe futuramente, né? A gente quer dar o workshop também. Mas é isso, cara. O ambiente limpo, né? Bem apresentável. Eu queria mandar um abraço para o Eliseu, que foi o cara que me tirou da... Estamos assistindo também. Me tirou da comodidade e me levou para lá. Mandou um abraço para a minha equipe, porque eu montei a equipe, né? Eu e o Eliseu começamos nessa loucura aí e graças a Deus tem dado tudo certo. Tem o espaço do games, temos tatuagem, o Thiago Ricaldi, cara fera na tatu. Temos espaço de churrasqueira, tem sala VIP para o dia do noivo, sinuca. Todas as questões. Tudo. Bernardo, como é que ele falou da questão da comodidade? Tinha comodidade no exército? Cara, vou te dizer assim... Porque cada dia pode acontecer cada loucura. É, vou te dizer assim, quando eu estava na base de treinamento, a gente era considerado uma base bem desenvolvida. Por toda a questão da história dos paraquedistas, ter muito envolvimento com a história de Israel, acaba que recebe muita doação, e essas doações a gente tinha alojamento com ar-condicionado, eram quartos que a gente dividia entre 16 pessoas, mas tinha ar-condicionado. Tinha amigo meu que dormia em barracão, mesmo de aquelas tendas militares de filme, verdinha, parecendo uma cabana. E então, variou muito. Assim, como a gente viajava muito, a gente passou os primeiros oito meses de treinamento, depois a cada quatro meses a gente rotava de lugar. Então, ficava quatro meses aqui, quatro meses ali. Tiveram lugares bem confortáveis e tiveram lugares, assim, totalmente desconfortáveis. Quando a gente estava na fronteira de gás, a gente dormia dentro de containers. Eram containers adaptados para moradia, né? Tinha um isolamento ali, até tinha ar-condicionado, mas aquele sol batia o dia inteiro no meio do deserto. Não tem o que fazer. Sempre fica quente, sempre fica desconfortável, é pequeno. Armário. Ter armário era um luxo muito grande, então, quando tu podia ter armário depois que tu já estava um tempo no exército, porque não tinha armário suficiente para todo mundo, então, cada pequena coisa era um luxo, assim, era... Mas eu acho que tu vai te acostumando, assim, no fim já parecia normal, era o dia a dia, né? E nessa questão do dia a dia, da comodidade, a gente não falou nada específico, né? Seria ter armário, ter uma bota limpa, ter o cabelo bem cortado, como você disse. E na questão de como que vocês andavam na rua lá? É uma forma diferente, porque vocês podem carregar as armas na rua. Quando eu ia para casa, né, eu saía com a minha arma, eu saía da base, tinha sempre que sair da base vestido de militar, então tinha que sair uniformizado, tudo certinho, e aí quando eu chegava em casa, eu podia circular civil, e tinha minha autorização para transportar a arma para qualquer lugar. Poxa, fantástico. Gente, o programa virou moda, ele volta logo, logo. Fica aí. Estamos de volta com o programa virou moda aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, em todas as plataformas digitais. Mande sua mensagem pela live do Facebook ou pela hashtag RDC virou moda no Twitter. Gente, quadra agora, vida leve, acompanha aí. Oi, gente, olha só quem está aqui de volta, o Matheus Tessari, que é personal trainer, e vai nos ensinar a treinar em casa, sem precisar tirar o carro da garagem, sem usar nenhum tipo de aparelho específico. Oi, gente. A gente vai trabalhar hoje algumas coisas que vão mais para a linha de queima calórica. Então, é um treino um pouco mais intenso e um pouquinho mais evoluído. Sigam aí. O primeiro exercício, a gente pode utilizar o corredor da casa, do quarto, a sala, e a ideia dele é fazer um avanço com passadas um pouco mais longas. Esse exercício pode ser feito, caso não tenha espaço, parado, unilateral ou alternado. É importante manter o ângulo de 90 graus durante a execução, projetar o quadril sempre para trás e manter a cervical na linha da coluna. O segundo exercício é um tríceps banco, onde vocês vão ter duas execuções, a joelho estendido um pouco mais difícil e a com joelhos seleccionados um pouco mais fácil. O ideal é que ele seja feito com os cotovelos em 90 graus e a cervical na mesma linha dos ombros. O terceiro exercício já vem com um agachamento seguido de salto. Inicia sempre sentado, a gente está utilizando a cadeira novamente, e finaliza o agachamento com um salto. É importante que o glúteo não fique totalmente apoiado na cadeira. Quando encostar um pouquinho do bumbum, já vai fazer o salto. O quarto e último exercício é um abdominal, que tem duas versões. Uma um pouco mais difícil, que não tem o apoio das mãos no chão, e a um pouco mais fácil, que seria com o apoio das mãos no chão. É interessante que a pessoa cuide em relação a dores lombares. É um exercício um pouco mais intenso. Caso ela tenha alguma dor lombar, interrompe a série e escolhe um outro exercício para fazer. Finalizamos mais um treino. Estou aqui, super suada já, depois de todas as repetições. Espero que vocês também façam aí em casa. O ideal é que vocês façam esse treino de três a cinco séries, e vocês vão estar prontos para mais um dia. Três a cinco séries. Eu aqui fiz só cinco. Vocês aí em casa podem fazer dez, vinte, trinta, depois me contem, tá? Um beijo! É isso mesmo. E tá, tu fica o dia inteiro em pé, cortando o cabelo dos clientes. Tu tem que ter uma preparação física um pouquinho especial, para não sentir as dores nas costas. Como é que é, tu? É uma atividade simples, um alongamento? Porque, das oito da manhã, às nove da noite... São doze horinhas em pé, né? Sentando quinze minutos para almoçar na corrida. É, que nem foi nesse sábado agora, que tu foi lá. Mas, é bom estar sempre aquecendo a musculação, a musculatura, né? Cara, postura, na hora de fazer a barba do cliente, na hora de corte também, tem... Não é de qualquer forma, né? O item é um pouquinho baixinho, né? É, então me ajuda, né? Daí tu vai cortar, tu tem que sentar assim, ó, para ele ficar em uma altura tranquila para ele. É, eu vou... Na questão da altura, me favoreço, né? Agora tem o Rafa lá, que é o meu barba do... Tem dois metros de altura, então tem que cuidar muito para não ficar muito corcunda, senão, detona, no final do dia, o cara está quebrado. Vai sentindo. Leonardo, como é que era a questão da preparação física lá também? Tu conseguiu manter essa preparação física, deu uma acomodada? Porque lá era um treinamento, tu veio para uma outra rotina, diferente, e a gente sabe que aqui tem a festa, tem tudo isso, trabalhou com isso também, né? Com eventos, e a questão da atividade física, como que ficou? Cara, com certeza o preparo físico não é mais ou menos o deserto, né? Quando eu estava lá, a gente fez uma marcha de 65 quilômetros com 30 quilos nas minhas costas, uma mochila, então, a gente estava se preparando para isso constantemente, né? Todo dia, eu corria, malhava, fazia. Acho que aqui, a cara acaba se perdendo um pouco, né? Mas é sempre importante, o cara está fazendo alguma coisa, né? Eu tenho gostado mais de fazer esportes hoje com os amigos, futebol, está começando a jogar tênis também, esporte, assim, musculação, corrida, eu acho que eu gastei toda a vontade que eu tinha de fazer isso no exército, para esse tipo de esporte, né? Então, em todas essas questões. Tá, a gente vai acompanhar agora, né? Mais um quadro diário de bordo da Ali Klemich. Então, gente, estamos em Colônia, na Alemanha, visitando uns amigos do meu marido, e eu vou mostrar para vocês o que é um churrasco de alemão. Então, quando a gente chega, já tem que botar os sapatos aqui todos, tá? E por incrível que pareça, a casa de alemão, é bem, muito legal, né? Vou mostrar onde é que vai ser o churrasco. Olha aqui, ó, daí, nessa família, eles moram, são cinco apartamentos, e eles moram todos juntos com o mesmo jardim comum. E aqui, nós vamos ver o barbecue, o alemão, vamos ver o que já tem aqui. Olha aí. Hum, gosto muito dos vegetais. Batata, claro, né? Carne, olha aí. E ali, estão eles falando coisas. e isso é aquele momento em que a gente se sente ET, porque eu não entendo Lju faz, ainda bem que o inglês é universal e aqui eles falam tranquilamente, não dá pra me comunicar, porque o meu alemão eu diria que é de índio, né? Eu tive que tirar os sapatos, vocês viram, e me deram crocs, que não tem nada a ver com o meu look, mas tudo bem, né? Vamos entrar no clima. E aí, Patrick, o que vocês estão fazendo, de bonito? Olha aí, um churrasquinho, o Martin, open this. Vamos ver. Cook this? O churrasco é universal. Como é que está sendo pra vocês? Como é que vocês estão enxergando também, né? A crescente desse mercado, especificamente do churrasco. Cada dia, pessoas mais especializadas em realizar churrascos em eventos, em programas, né? De televisão, como a gente tem aqui também. Como é que vocês estão analisando essa crescente? Cara, eu acho que está muito bacana, assim, é um movimento que tem crescido muito, né? Principalmente, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul tem pegado muito pra pegar do Uruguai, Argentina, com as parrijas, né? O Eu Topador, um cara sensacional, o Antônio Costa Guta, cozinha bem demais, tive a oportunidade de comer já as coisas dele. e eu acho que é uma coisa muito forte, assim, eu acho que... E mais do que a comida é o serviço, né? É a proximidade, eles estarem lá e estar fazendo essa apresentação, a educação, né? Eu acho que a gente está na era do conteúdo, então eles vêm e explicam como é que faz carne, o que é uma carne boa, como é que você separa a boa da ruim, como é que você escolhe, quais cortes, às vezes, não tradicionais. As pessoas leigas, nesse assunto, é diferente de chegar lá no mercado e chegar, gente, me vê um quilo de patinho de picanha, o cara vai lá pegar qualquer uma. Se você faz um workshop desse, se você assiste um programa de televisão com um cara desse, tu já aprende a tua qualidade, a tua alimentação fica mais selecionada, vamos dizer assim. Fica um pouquinho mais chato também para comer, não é qualquer lugar que começa a comer. Como é que tu está vendo, Ita, Lúcia, crescente também? Até de outros mercados, mas no mesmo ramo. Cara, eu acho o bacana do churrasco, que além de ser daqui do sul, hoje está universal, ele cresceu muito e é bacana que tu acaba criando uma cobridade para tudo. Tu quer comemorar o dia do noivo que tem lá na barbearia, tu quer comemorar esse dia, essa data especial, vai lá e faz churrasco. Sempre tem aquele amigo metido ao churrasqueiro, né? Tudo é churrasco. agora a partir da semana que vem, no dia 6 de março, churrasco nas quartas-feiras e nas quintas com a Libertadores da América. Grêmio Internacional que começa a sua caminhada, né? Agora durante a semana em busca do troféu mais querido do mundo. Agora, na questão também de Libertadores da América, a gente começa a fazer uma lincagem da patrocinadora máscara, a Master, que é uma cervejaria, que cada vez cresce mais também. Cervejas mais selecionadas, cervejas mais artesanais. Tá tendo muito disso na cidade de Porto Alegre mesmo? Cara, Porto Alegre é um polo cervejeiro, assim, consolidado já há alguns anos. Teve introdução disso lá no passado com o Vitório, ele tinha o Beer Keller ali, que era um lugar super exclusivo, secreto, tu podia chegar lá só se tu conhecesse ele, ele abria a porta pra ti ali no Petrópolis. Tinha que passar RG, CPF, aonde tu me achou? É, de onde é que tu conhece? Como é que tu chegou aqui? Cara, e se ele não gostava, não abria a porta mesmo e era assim. Agora, acho que também já, ele começou com essa mística, acho que foi muito importante pra criar, pra despertar o desejo. Vieram os bares de cerveja artesanal, o Ancheta ali, tem um monte de cervejarias, o quarto distrito tá se desenvolvendo também. Aqui onde nós estamos, né, nós estamos na rua Paraíba, bairro Floresta, conhecido também como o quarto distrito. As universidades de arquitetura como a PUC, o IPA, a Uniriter, a Unicinos, eles fazem um trabalho da reestruturação urbana, né, e sempre que tu vai fazer essa análise pra fazer a reestruturação, tu analisa quantas cervejarias tem no quarto distrito. É algo muito impressionante, por conta dos galpões que estão abandonados, casas antigas abandonadas, tá tendo essa readaptação, né, às estruturas. E você chega na barbearia também, cada cerveja lá diferenciada, o pessoal que vai também. Pra todos os gostos. Pra todos os gostos. É, 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 claro. Tem um freezer cheio de cerveja. E a diferença, a gente tá vendo também, eu fui pra Alemanha ano passado, e é diferente, né, lá eles bebem a cerveja mais quente, um pouco diferente daqui que a gente gosta mais gelada. O pessoal agora lá no Canadá, amigos meus, pegam a cerveja que tá quente, botam ali na rua, no gelinho, que já tá com a neve. Lá em Israel, o pessoal bebe, assim, como que... Cara, bebe bastante, assim, é até engraçado, quando eu fui entrar nos paraquedistas, tinha uma entrevista, porque tem um teste, tem uma entrevista. E aí, fiz a parte do teste, fui pra entrevista, e na entrevista ele perguntou, quais são teus hobbies, né, porque eu fabricava cerveja artesanal. Então acabou que, basicamente, minha entrevista foi falando sobre cerveja artesanal com o meu entrevistador, cara. Te juro por Deus, Gui. Já vendeu uma cerveja pro entrevistador, entrou no exército, e essa continuação a gente acompanha daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta com o programa Virou Moda aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, em todas as plataformas digitais. Mande sua mensagem pela live do Facebook, que daqui a pouquinho eu vou ler. Também pelo Twitter, hashtag rdcviroumoda. Gente, ontem aconteceu a maior cerimônia do cinema mundial, o Oscar 2019, e a Ali preparou um dropzinho muito especial pra você. e aí o o o o Tchau. 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 Começou com um show, né? Fantástico. Começou com o show do Queen, sensacional. O Bohemian Rhapsody tava concorrendo a várias premiações, começou com o show do Queen e depois disso ele veio sem apresentador e o pessoal tava meio apreensivo, putz, como é que vai funcionar essa dinâmica? Eu acho que foi muito legal, a gente ganhou muito tempo, saíram muito daquelas piadas de Tiozão que rolavam no meio assim do... Até aconteceu, né? Acontece nos últimos eventos, no Miss Universal aconteceu erros. Os apresentadores lendo errado quem ganhou. Então evitou um pouco isso também Saiu da mesmice É, tirou, porque os convidados já entram ali Pra chamar o vencedor, pra anunciar E aí ficava muita gente falando Uma piada, uma selfie aqui Aquela selfie com todo mundo atrás, que já faz anos Eu acho que esse ano a academia resolveu Fazer um Oscar voltado pra internet Eu acho que ela entendeu assim, olha Conteúdo precisa ser mais compartilhável, precisa ser mais dinâmico Precisa ser mais rápido, as pessoas estão com menos tempo Então assim, ninguém tem mais horas E horas pra sentar e assistir o Oscar inteiro De cabo a rabo Acho que foi uma escolha bem acertada Muito interessante, se eu não me engano Posso estar erroneamente enganado, vamos chamar assim Ano passado eles foram a uma sala de cinema Ao lado, né, da premiação Onde tinham as pessoas assistindo um filme E os artistas Que estavam concorrendo ao Oscar Invadiram a sala de cinema Deram prêmios, tiraram fotos Foi algo muito bacana, diversificado Sobre o melhor filme, pra mim uma surpresa Ganhou? Eu acho que ele vem representando uma tendência Eu acho que o Oscar tem muito essa questão política Com a eleição do Trump lá nos Estados Unidos Eu acho que eles quiseram dar muito um recado Assim, é um filme que trata sobre racismo Teve também um vencedor... Que a questão de um taxista racista com um negro, né Que entra também, a capa dele aparece isso É, agora eu não tenho certeza, vou ser sincero Eu não assisti esse filme, mas ele trata sobre um negro Que vivia num estado de separação racial E ele tinha um motorista branco Então ele chegava nos lugares e aquilo era uma situação muito estranha Gerava muito conflito Ele era um pianista, eu acho Não tenho certeza Mas ele veio várias vezes isso O próprio Pantera Negra ganhou três premiações, né Primeira diretor de arte, mulher, negra Finalmente ganhou um prêmio A gente veio com uma tendência também muito interessante A Lady Gaga, né O filme da vida dela Nasce uma estrela Ganhou como melhor canção também Só que a gente tava até brincando nos bastidores ontem Aqui da programação da RDC Porque ela deveria ganhar a melhor atriz Ela tava interpretando ela mesmo Então tudo que ela fizesse era ela lá Diferente de tu botar eu pra me interpretar Qualquer coisa que eu fizer será natural, será eu Tudo que ela fez era a Lady Gaga Ela interpretou muito bem a Lady Gaga Eu acho que a Lady Gaga assumiu isso muito bem, né Eu até brinco com os meus amigos e digo assim Cara, a Lady Gaga é maior que a Madonna Deu, não tem mais o que dizer Ela chegou no Oscar muito bem apresentada Ela tava com aquele vestido ali que causou até uma polêmica Aquela parte lateral, assim, meio inchada Mas fora isso ela veio com uma joia de 120 milhões Que já tinha sido usada no Oscar Um penteado muito parecido pela atriz Até que me falta o nome agora Mas que veio com essa joia também Então acho que ela veio assim preparada pra isso Ela sabia O discurso dela é sensacional pra mim É totalmente baseado em rock Mas é a minha opinião, né Ela fala ali que não importa quantas vezes tu cai Não importa quantas vezes tu vai pra baixo Quantas vezes tu te levanta É isso que importa Que é muito parecido com aquele discurso que ele dá no Rock 6, né Então assim, pra mim ela acertou em todos os pontos E quando ela fechou a premiação falando de rock Ela aceriou ali o... É, e com toda essa questão, né, do filme dela A história da vida dela Que muitas pessoas não conheciam também Acho que ela foi a personagem do ano Vamos chamar assim Não ganhou ali a statueta de melhor atriz e tudo mais Mas Lady Gaga fez... Que já tinha um nome escrito na história Ela assinou mais uma rubricazinha ali embaixo Fez história Ela cantando junto com o Bradley Cooper Na cerimônia do Oscar também Lindíssimo A hora que eles viram e sentam ali lado a lado E eu acho que o vestido dela ali naquela hora Ele se explica e ele se contribui Que ela sentada, a foto dela sentada Na frente do piano Com o vestido armado de lado ali Faz todo sentido na composição da cena Acho que ela não ia deixar passar E toda essa questão de fazer história Italo, como é que tu quer continuar essa sua história Esse seu legado O que que tá sendo o seu sonho pra 2019 Pro restante? Cara, meu sonho é de... Cada vez mais crescer, né Profissionalmente Como a barbearia que eu faço parte Junto com a minha equipe Que cresça cada vez mais o mercado Que o gaúcho, né Que é um público bairrista Assim, vamos dizer Ah, o gaúcho não vai se cuidar E a gente quebrou esse tabu Tinha muito disso, né Até fazendo uma linkagem Exatamente Eu achava que não ia dar certo O pessoal do interior O meu avô, meu avô de Dom Pedrito Ele sempre falava O que que tu tá cortando esse cabelinho na zero Deixa crescer, eu raspa tudo Exatamente E é uma tendência dentro de casa Eu tive que quebrar dentro de casa Tradicional, tradicionalista Por isso que as barbearias De antigamente perderam espaço Porque eles ficaram muito na mesmice Não se atualizaram com o tempo E em 2014 que estourou de novo a barbearia Com essa tendência de cortes diferenciados Tanto para cabelo mais curto Como cabelo longo Tem todos os tipos O homem sabe como que é o seu corte Para a ocasião certa O profissional, o jogador de futebol Enfim Entrevista de emprego é um E balada é outro Exatamente Tem para vários tipos E também tem muitos produtos Para homens Tipo, tu já não usa mais O shampoo da tua mulher Tu não usa o creme da tua mulher Que o cara dividia Hoje em dia o homem tem Os produtos próprios para ele Tem o seu barbeiro também Tem o seu barbeiro Eu acho que assim Eu gosto de cortar com o mesmo barbeiro Exatamente No mesmo lugar O homem é o público mais fiel Vamos dizer assim Se o cara gostou de cortar com o fulano Ele vai te seguir aonde for Eu até as vezes Fico até um pouco mal mesmo Porque eu corto com o Ítalo Há quatro anos Três anos E de vez em quando Eu estou na correria Eu preciso cortar o cabelo Eu estou no evento Daí ele não tem horário Eu tenho que pegar um lado E eu pô Ítalo Foi mal Tu não tinha agenda Tu fica meio assim É uma relação que tu constrói Eu acho que isso vem muito de encontro Com a questão do serviço Que junta com a parte dos churrascos A gente quer estar perto de pessoas mais próximas Que entendam a realidade É que tu possa conversar Não é só o corte em si É tudo É muito mais Vem desde o atendimento da recepção Até onde você sentou na cadeira Ali Cara, é o momento de A cervejinha artesanal Exato É o momento de desopilar dos problemas De tudo Tu fica ali É o teu momento E viver a vida Exatamente Tu, Bernardo O que tu tem de sonho ainda nessa vida Para o seu legado Cara, eu tenho um sonho Que é muito presente para mim Estou indo atrás dele Que é de poder trabalhar De qualquer lugar do mundo E poder estar viajando Eu quero ainda viajar 2, 3, 4 anos da minha vida Seguidos Passando no Brasil Claro Para ver meu sobrinho Meus amigos As coisas que eu gosto Que eu amo Mas meu sonho é conseguir construir isso Eu acho que agora Com essa tendência do conteúdo Dos cursos online Vai dar certo Com certeza Ítalo, muito obrigado Eu que agradeço Eu agradeço o espaço Que tu deste para nós Obrigado a produção Foi muito bem recebido Muito obrigado Paciência e tudo Obrigado Eu que agradeço E Ali Obrigado por confiar em mim Amanhã tem o Rodrigo Doria Gatti Aqui no programa Vira o Moda E agora Fique com a Presença de Eleone Presti E o Arquitetura em Design Tchau, tchau 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 Tchau